Olha só, pelo que parece os herrerasauros ainda estão aqui no território dos homalocéfalos, que na verdade agora nem é mais território dos homalocéfalos porque os herrerasauros acabaram expulsando todos eles e agora só tem herreira por aqui. E olha só, tem as carcassinhas aqui, tem uma de maia, tinha uma outra que tinha visto, que era de um homalocéfalo. Eles estão caçando, temos aqui um Dreadnought, está passando de boa aqui, bem tranquilo. Temos alguns Dracorex também se afastando aqui dos herrerasauros e o nosso Giga, como é que está? Nosso Giga, cadê ele? Está aqui ó, o Giganoto que está indo agora. Ih rapaz, ele está indo para o santuário, vamos chamar esse local aqui de santuário, eu acho que fica bem legal. E temos também o nosso, né, Alossauro, o nosso Raio Negro que está aqui tomando água, bem tranquilo. Eu acho que ele caçou aqui um homalocéfalo, caçou, mas não quis devorá-lo. Coitadinho, estão perdendo o homalocéfalo e já falando em homalocéfalo, há pedidos de vocês aí. Na verdade, deram uma ideia muito legal de ao invés de colocar galimimos, a gente irá colocar homalocéfalos, como a gente fazia nos outros safaris, né, que a cada episódio nós colocávamos 5 galimimos. Então agora a gente coloca 5 homalocéfalos, o que vocês acharam? Bacana, né? É muito legal! E também já aproveitando aqui temos um espinhudo, que na verdade se chama espinha, né, a pedidos de vocês também, um espinossauro no safari. Olha só, querem colocar carnívoro aqui a rodo, né? Não estão nem aí com os coitadinhos herbívoros. Vamos maneirar aí, galera. Bote herbívoro, por favor. Comente aí os herbívoros. Estão pedindo também estegossauro, só que, pessoal, tentem pedir dinossauros que a gente não colocou nos outros safaris. Por favor, só para a gente ter uma variedade maior. Então, tipo, vamos colocar além de estegossauro, triceratops, vamos colocar outros, por favor? Comentem aí nos comentários. Beleza, agora dito isso, temos aqui os mainha correndo, bem bonito, uma manada muito bela. E aqui, ó, isso aqui me encanta o coração, sério. Aqui me encanta o coração porque, pelo que parece, está sendo povoado agora os maiasauros. Temos também os chasmosauros aqui, está todos os herbívoros, muito bem. E aqui nós estamos cheios de homalocéforos que, a propósito, eles tiveram que sair daqui, né? Do território deles por causa dos herrassauros. Infelizmente, aqui no sul está bem deserto. Olha só, deserto. Na verdade, só está sendo habitado por cabritossauros, né? Mas eu quero dinossauros mesmo aqui. E cabritossauro não conta. Aqui nós temos alguns anquilossauros que estão de boa, bem tranquilos. Está bem dividido aqui. No oeste nós temos o alossauro. No centro nós temos o giganoto. Na direita nós temos aqui os herrassauros. Então está bem bonito. Só no sul aqui não tem nada, infelizmente. Mas, com o passar do tempo, acredito eu que os carnívoros vão começar a expulsar os herbívoros dos lugares. E eles vão começar a se espalhar mais ainda. Mais do que já estão, na verdade. E, bom, opa. Temos aqui uma batalha. Batalha de homalocéforo versus homalocéforo. Olha só que novidade, né? Capaz que não. Eles estão lutando aqui ferozmente. Já está com 64 de saúde esse aqui da direita nossa. E está dando cabeçada. É tão brabo. A brabeza aqui está a mil. Será que é disputa por ter... É disputa de quê? Luta por dominação. É. Luta pela liderança. O outro aqui é o alfa. É o alfa. Olha só. Cabeçada e cabeçada. E vão ir até a morte? Será? Caraca. 28% e 45%. E aí? 10%. Nossa. Olha. Vixe Maria. Caraca, o alfa aqui vai eliminar o outro, será? Vamos ver. Deixa eu com 10%. 8%. Ah, não, alfa. Ih, já era. Caraca, velho. Usou o homalocéforo agressivo. Caiu. O cara... Pegou o alfa. O que é isso? O cara eliminou o outro malocéforo pela liderança. Caraca. Meu Deus do céu. Os homalocéforos aqui estão muito agressivos. Eu não sei nem como é que os herreiros se deram bem contra eles. Se juntasse ali os dois homalocéforos, acredito eu que espancavam ali o herreiro. Cara, que sinistro, galera. Sinistro. Enquanto isso aqui os sauropos estão tomando água. Bem de boa. Aqui está a reunião dos maiasauros. Estão decidindo o que vão fazer. Onde é que vão dominar. Muito bonito. Aqui para cima nós temos a família de... O casal, na verdade, de homalocéforos. Que já está ali em cima faz um tempinho. E muito bem. Aqui nós temos junto com os anquilossauros mais homalocéforos. O homalocéforo aqui está que nem rato, galera. Ainda mais agora que a gente vai começar a colocar 5, né? Por episódio. Então começa a ser sinistra a coisa. É sim. Vai lotar de homalocéforos. A gente vai ver batalha seguida aqui. Seguida. Acredito eu que sim, pelo menos. Aqui nós temos a reunião. Ó, 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 ó. Caraca, galera. Os malucos só querem lutar por dominação aqui, ó. Ninguém quer se juntar para expulsar carnívoro. É só dominação. Aí passou até o Maia correndo aqui. Qual atropelou nossa câmera? Da onde que veio esse anquilossauro? O cara lá debaixo. O cara lá debaixo está aqui, ó. Perdido, coitado. Sozinho. Quantos que suporta aqui? Vamos ver. Suporta quantos? Deixa eu dar uma olhada. Eu nem lembro onde é. É aqui? É aqui. Suporta 4. Ele foi expulso? Nossa, só tem 2 ali? Eu não sei o que aconteceu. Mas, bom, já temos aqui então o espinossauro e vamos liberá-lo agora. Saindo aqui o espino. Caraca. Com toda a sua pomposidade e lindeza. Olha que legal. E já vamos colocar, né, o nome de espinha. É uma fêmea. Já deu ali o seu grito de ameaça. E pronto. Vamos lá nomear aqui espinha. Pronto. Espinha aí. O espinossauro sinistro. Já vai vir lutar com o giganotossauro. Está os 3 carnívoros aqui. Oxi. Eita. Eita. Vai ter batalha. E gritaram ao mesmo tempo. A sincronia bonita. Perfeita. Vamos ver. Vai se alimentar aqui primeiro antes da batalha, eu acho. Caraca, velho. Os 3 carnívoros juntinho. Que terror, hein. Que terror. A gente percebe que o giganotossauro não tem medo quando ele deita do lado da espinha ali, Do lado. Não está nem aí. Está dormindo. A outra ali está passeando, devorando, comendo, tomando água. Enquanto isso, nosso amigo aqui, ó. Na esquerda, deitadão. Suave. Curtindo a vida. Agora se levantou. Se acordou. Será que vai lutar? Não sei, né. Porque, tipo, aqui, a espinossauro, ela está com água cheia, comida cheia. Aqui o giga está... É. Vai tomar água, provavelmente, agora. É. Foi tomar água. Eu vi ali porque está bem embaixo mesmo. Será que vai ter luta? Pode ser que tenha, sim. Mas sei lá. Ela está continuando tomando água aqui. Ok. Qualquer coisa, a gente dá uma olhadinha. Olha quanto malocéfalo, velho. Caraca. É muito malocéfalo. Quantos malocéfalos suportam? Ó, suporta 10. Aqui tem uns 40. Então, com certeza, terá mais lutas. Aqui, deixa eu ver. Cadê o outro herreira? Tem um aqui, mas cadê o outro? Ué? Cadê o outro herreira? Ah, está aqui para baixo. Eu não tinha visto. E acabou de capturar aqui um cabentossauro. Está comendo ele. Caraca, come rápido, hein? Coitado, não sobra nada do cabentossauro. Chega até a cavar o cabentossauro, coitado. Mas está devorando aqui. Eles que vieram. Ó, os primeiros dinossauros que vieram aqui para o sul. Olha só. Será que vai ficar por aqui? Eu não sei. Mas pelo menos tem comida aqui. Deve ficar, eu acho. Ah, tem que diminuir esse tempo, hein? Vamos botar a cada 3 minutos. A cada 3 minutos vai sair um cabentossauro aqui. Boladão. E os carnívoros aqui juntinhos. Ah, uma outra coisa, galera. O nosso safari aqui, ele não teve modificação. Ainda está a mesma coisa. Não choveu. Nem também fez muito sol. Está de boa. Na verdade, fez mais sol, né? Do que outra coisa. Mas a seca ainda não atingiu esse local. E que isso, Giga? Para quem gritar, olha o espinossauro dormindo ali, ó. Está louco, galera. Vamos respeitar aqui, né? Quando ele estava dormindo, o espino não estava gritando. É. Totalmente deselegante. Mas beleza. Eu acredito que se não chover, a gente já vai ter uma seca. Então, infelizmente, essa pequena ilhinha aqui, essa ilhota, ela irá desaparecer. Virar um campo, talvez. Não sei. Vai depender, né? Se choveu ou não. E também a gente tem que ver essa estação aí, porque pode nevar. Se bem que nevou há pouco tempo, né? No outro safari. Acredito que vai demorar, então. Lembrando que a gente tem também aí a savana, que ela pode vir. Que é aquela parte amarelada, né? Aquela coloração amarelada aqui do safari. Ele pode chegar. Muito bonito. Espero que chegue. Porque eu gosto muito dessa estacion. Estação savana, né? Nem existe. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá, o Giga agora se afastou pra dormir. Tá tudo dormindo. Não querem batalha. Aqui é paz e amor, ó. O Spinosauri veio trazer amor. Eu lhes trago amor. Trago terror, fome, pestes. Que amor o quê, rapaz? Olha só. Chegando defininho. Já mandou um grito. Ih, se encararam. Passou correndo. Nervosismo aqui. Ah, não. Ele vai caçar o Cabrito Sauri. Coitado do Cabrito Sauri. O cara tava na moral ali. Comendo graminha. E agora vai ser devorado. Nó. Caraca, uma bocada já engoliu direto o bicho. Eita dele. Nós temos o Raio Negro também de boa aqui. Espinha. O Gigantinha. Tá tudo certo. E bom, galera. Ele vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Lembrando, pessoal, que é... Eu quero que vocês coloquem herbívoros aí. Mas, por favor, foquem nos herbívoros. Que não apareceram muito aqui no nosso Safari. Nesse, no outro, em todos também. Até vou mostrar aqui, ó. Pra quem não lembra. Temos até... Deixa eu ver aqui, ó. A gente não colocou o Edmontossauro. Temos Estiracossauro. Também não me lembro. Aqui entrou o Sauro. Nigersauro. Se bem que Nigersauro já apareceu no outro Safari. Mas dá pra botar de novo. Pular canto. Tem vários outros aqui, ó. Seria interessante a gente colocar até Taurossauro, de repente. O Loro Titã. Ó, o Proceratossauro é uma boa. Mas Carnívoros a gente já tem bastante. Mas decidem aí, por favor. E muito obrigado. Não esqueçam de deixar seu likezão. E principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até a próxima. Até mais e... Tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri